Coisa, né? Aí nesse particular, as águas das palavras de Lula acabam desaguando no mesmo poço das de Jair Bolsonaro, né? Quem não se lembra que o presidente foi até a Rússia nas vésperas da guerra, ofereceu a nossa, como é que era? A nossa solidariedade à Rússia, naquele momento difícil. Que solidariedade? Não foi a dele que ele ofereceu, foi a nossa. Eu não sou solidário com Vladimir Putin, não. Um assassino, um sociopata. E no final das contas, a opinião de parte da esquerda e da extrema direita se encontram nesse particular. A direita porque enxerga em Putin um líder conservador, defensor da família, não é? E a esquerda porque sente ali um, aquele cheirinho, né? Meio mofado de União Soviética. E também porque será a favor de qualquer reação que vá contra os interesses dos Estados Unidos e da OTAN, que é dominada pelos Estados Unidos. Por isso que nesse particular os dois se encontram. Só que a gente tem que lembrar o seguinte. Não há um lado bom nessa guerra. Seria ingenuidade dizer que a Ucrânia é um lado bonzinho e a Rússia é um lado malvado. Isso não existe. Aliás, não existem lados bonzinhos e malvados em geopolítica. E não seria esse o caso. A Ucrânia é uma democracia? É. Mas é uma democracia não consolidada. É um governo que ainda tem viés autoritário. Eu tenho a questão dos grupos neonazistas, que tem crescido demais. Mas isso não é assunto para uma guerra de conquista, como aquela que a gente está vendo agora. Destruição total das cidades. Então, não há lado bom, tá? Mas há o lado certo. E nessa guerra, a Ucrânia é o lado certo. A Rússia é o lado errado. Nada do que ela possa dizer, no caso a Rússia, justifica uma guerra tão violenta como essa. Uma guerra de tomada de territórios. Não é uma intervenção militar. É uma guerra por conquista. A ideia era conquistar o país inteiro. Não funcionou. Agora se concentra ali na região do Dombás. Cidades completamente destruídas. Cinco milhões e meio de refugiados. Civis assassinados a sangue frio. Com seus corpos expostos em ruas, como a gente viu em Bótia. Há um lado certo e há um lado errado. Há um ataque ilegal e assassino. E uma defesa legal e legítima. Há bombardeios que destruíram cidades inteiras. E há uma defesa perfeitamente aceitável e legítima. Há um lado certo e um lado errado. Ponto final. Não existe equivalência moral, neste caso, entre Rússia e Ucrânia. Como quer fazer crer Lula nessa entrevista. E como já fez Bolsonaro em outras declarações. Em que tenta o tempo todo ridicularizar o presidente da Ucrânia. Porque é comediante, é um palhaço. É incompetente e coisa e tal. Ah Megali, com isso você está dizendo então. Que a Rússia tem que atacar de volta. Até a gente entrar numa terceira guerra. Não. Não estou dizendo. É necessário negociar. Para que a gente saia dessa. Sem que sejamos exterminados todos. Mas não me venham criar uma equivalência moral. De novo. Entre Rússia e Ucrânia nessa guerra. Esta guerra é só de Vladimir Putin. Lula aparentemente acha que a Ucrânia estava usando uma saia muito curta.